Minha saudade 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 é saudade de você Ela quis levar de mim a saudade de você Eu procurei sofrer dançar a me esquecer Mas o tempo até hoje a saudade de você Eu já me consumi a viver sem teu amor Só nem consegui viver sem ter a saudade Minha saudade é saudade de você Ela quis levar de mim a saudade de você